Olá, hoje no Conquista e Resultados nós vamos falar sobre os modos de operação de autofoco que existe aí na sua DSLR da Canon. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras e dou dicas e faço tutoriais de fotografia, de vídeo e faço também alguns tech reviews. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Hoje nós vamos desvendar aquelas siglas que existem aí na sua DSLR da Canon que você vê lá escrito assim, One Shot, AI Servo e AI Focus. E o que vem então ser essas siglas? Na realidade, esses aí são os famosos modos de operação de autofoco. Autofoco ou foco automático ou AF é o sistema que tem aí na sua câmera que na lente, quando você deixa chavear da lente para AF, você muda do foco manual para o foco automático. E no caso das DSLRs da Canon, ela tem esse sistema de autofoco que vai fazer com que você consiga fazer um foco mais preciso controlando determinados parâmetros. E hoje nós vamos falar então desses parâmetros que nós chamamos de modo de operação de autofoco. No caso da Canon, ela chamou esses modos de operação de One Shot, AI Servo e AI Focus. Se você tem outra câmera de outro fabricante, o One Shot vai ser o equivalente ao AF-S, o AI Servo vai ser o equivalente ao AF-C e o AI Focus vai ser o equivalente ao AF-A. Muito bem, então o que vem a ser esses modos de operação de autofoco? E em que circunstâncias você vai ter que utilizá-los? Vamos começar falando então do One Shot. O One Shot é, na realidade, o autofoco simples, que é aquele mais corriqueiro, aquele do dia a dia aí que você utiliza para retratos, tirar fotografias de paisagem e até cenas do cotidiano. O princípio básico para você escolher o One Shot, ou seja, o foco simples, é que o seu assunto ou o motivo da sua foto esteja devidamente parado. Então aí como você pode ver aí no exemplo, você tem o assunto parado, você sabe que ele não vai se movimentar, então você vai utilizar o modo de operação One Shot. É bom lembrar que nesse modo One Shot, quando você aperta o botão do obturador até a metade, você trava o foco no objeto. E o foco fica travado até o momento do disparo. O segundo modo de operação de autofoco que você vai encontrar nas DSLRs da Canon é o AI Servo. E quando você deve utilizar esse modo? Você vai utilizar o modo AI Servo quando você tem certeza que a cena está em movimento, que o seu assunto, o seu motivo que você quer fotografar está em movimento. Então ele vai ser ideal para cenas de ação, como esportes, crianças que estão em movimento, carros passando na rua que você quer tirar a foto e até mesmo para fazer efeitos como o efeito de panning, que você pode ver aí no detalhe. Então nesse caso você coloca a sua câmera em AI Servo, muda seu Drive Mode ou modo de avanço para disparos contínuos e aí em seguida você efetua o disparo. Dessa forma você garante que a cena em movimento, que aquele objeto, aquele assunto que você quer fotografar em movimento, ele permaneça em foco. O terceiro modo de operação de autofoco que você vai encontrar na sua DSLR da Canon é o que nós chamamos de AI Focus, que nas outras câmeras é o AF-A. Nesse modo, como você pode estar vendo no detalhe, o seu assunto, o seu motivo, ele está parado. Mas a qualquer momento ele pode fazer o movimento, como você está vendo aí nessa cena. Então nesse caso você vai utilizar o AI Focus, você pode utilizar no Drive Mode o disparos contínuos ou disparos simples e dessa forma você vai poder capturar a cena conforme eu estou mostrando aí. O modo AI Focus você emprega normalmente naquelas situações em que você não tem muita certeza que o seu assunto ou que a pessoa que você quer fotografar vai se movimentar. Esse é o modo indicado principalmente para você fotografar animais. Mas você pode utilizá-los em outras situações, como por exemplo fotografar crianças ou outros assuntos mistos que variam entre cenas estáticas e cenas de ação. Então está aí essa explicação rápida desses três modos de operação de autofoco que você tem na sua DSLR da Canon e especificamente aí na sua Canon SL2, perfeito? A pergunta que eu faço para você é a seguinte, você já conhecia esses modos de operação de autofoco? E qual o modo que você utiliza na maioria dos casos? Deixa aí a sua resposta aí nos comentários do canal para a gente poder interagir com vocês porque, como vocês sabem, eu sempre respondo todos os comentários aqui do canal. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de baixar o material gratuito Conquiste Resultados que está aqui na capa do canal ou na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!